A pior fofoca da festa Lívia chegou em casa e gritaram Surpresa! Era festa surpresa que o namorado organizou com os amigos dela Só que sem saber convidou o amante dela que trabalhava com ela E aí que fica pior O namorado ajoelhou na frente de todo mundo e falou Lívia, meu amor, minha vida, meu anjo, minha benção, meu raio celeste Como eu amo essa mulher Aceita casar comigo? Todo mundo Ela falou então, Carlos Todo mundo Ele falou, você entendeu a pergunta, meu amor? Aquela faz desentendida vez em quando Você quer casar comigo? Eu te amo Todo mundo Ela falou, Carlos, na verdade Todo mundo Tá bom, Carlos, eu aceito Todo mundo O amante falou, você aceitou, cachorra Todo mundo O amante falou, você ficou me enrolando cinco meses Falando que ia terminar com ele Ia ficar comigo Agora você aceita casar com ele? Vou quebrar esse apartamento todo aqui Foi um quebra-quebra Os caras se atracaram no tapa Parou todo mundo na delegacia Ali vai terminar o aniversário Sem namorado Sem festa Sem amante Eu, se estivesse naquela festa Vendo todo mundo sendo levado pela polícia A única coisa que eu seria capaz de dizer pra ele seria Posso levar um cadinho de bolo pra minha mãe?